Aleluia, vamos louvar ao Senhor, chegou o tempo Deus vai falar mais uma vez ao teu coração através deste nome Amém? Glória Número 1, querido Aleluia, Jesus está presente no ambiente E é onde Ele está, tem glória, tem vitória, tem providência Deus manda repetir que no meio do vento Ele é providência Não se preocupe com o vento que está a sua frente Aguarde-se, segura nele, não cai não Meu filho, estou aqui Eu quero te falar Existe solução Eu vejo a tua dor E vou te consolar E vou te consolar E vou te consolar E vou te consolar E não pense que acabou E não irá mais prosseguir E não irá mais prosseguir E não pense que acabou E não irá mais prosseguir E não irá mais prosseguir Quem correr, eu digo pare Quem parar, eu digo gira Quem tá aí, eu digo levante Quem caminha, eu digo amiga Ó, meu filho, estou contigo Eu sou justo do que cada cantor Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou minha presença Seja pra mim É, sou meu querer Pra ser mudado O tempo chegou A de dar a sua noite A hora, eu olho Só segundo o tempo e a hora Hoje eu adendo Pai, dá Ai, a dobra Eu vou me achar Tudo, tu a ser Sinta minha presença, minha glória Faça algum louco em tua vida Eu que sou teu Deus, tu és meu filho Vamos sair daqui, chega na tua casa A domina, vem tu Eu que já te falo que você é maluco Ele está fazendo já aquilo lá Ele já está trabalhando no oculto, no profundo Agora, meus ouvintes, o que vai acontecer? Eu vou te dizer que aguarde o degrau para o sublime E desde o degrau, ele já está em risco, quatro pontos na terra proclamando que ele é lindo Ele é grande Ele já está lembrou Ele faz o milagre acontecer Aguarda Mudança, mudança e mudança na tua vida nessa noite Então para onde me siga Tem cair, te levante Eu, meu filho, estou contigo Eu sou susto, o que falo Não vou me contar com o resto Eu sou o teu rei Se não me exerce, se não me exerce Veja o meu querer É o seu lugar O tempo chegou Na tua vida Muitas instações No horário No horário, no segundo tempo e na hora Hoje determinado Se não me exerce, se não me exerce, se não me exerce Deus está trabalhando Para dormir Tranquilo Jesus está aqui Você vai tendo glória Enquanto você dá glória Ele está criando vitória Nesta noite É Glória Eu vou te enserce, se não me exerce Se não me exerce, se não me exerce